O evento de amanhã eu cheguei em entrevista, vai ser com a psicóloga Rebeca Domitila. Ela vai falar sobre a saúde mental na perspectiva da psicologia positiva, então resgatar um pouco da essência do ser humano, não focando tanto na doença em si, porque a psicologia positiva tem essa pegada mesmo. Não é ter saúde, não é sinônimo de não ter uma doença. Então ela vai focar mais nas ações positivas do dia a dia. Então a Rebeca vai falar bastante sobre isso. O evento é aberto a toda a comunidade, sejam os estudantes ou a comunidade externa. Também vai acontecer amanhã à noite, a partir das 18h30, aqui no campus da FURB, sala D003. Então quem quiser participar pode chegar na hora, fazer a inscrição na hora e será muito bem-vindo.